E um projeto foi protocolado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para revogar a medalha Tiradentes de Jairinho. O texto foi registrado na LERJ no dia 12 de abril. O parlamentar, você deve lembrar bem, está preso por causa da morte do enteado em Riborel, de 4 anos. Ele recebeu a medalha em 2007, que é concedida a pessoas que prestaram serviços relevantes ao Estado. O projeto de autoria do deputado Noel de Carvalho vai passar pela Comissão de normas internas e proposições externas. E depois, então, deve seguir para o plenário a ser votado.